Pessoal, hoje eu estarei apresentando a vocês esse modelo lindíssimo de guarda-roupa que nós temos disponibilidade aqui na Estrela Móveis. Esse é o nosso guarda-roupa Meridian, um modelo que possui 6 gavetas e 2 portas de correr, com espelho centralizado, puxadores em ABS, todo estruturado em MDP e MDF, materiais de altíssima qualidade e resistência, que vão te proporcionar uma longevidade bem incrível. Esse modelo nós temos disponibilidade também em outras cores. A gente não pode se esquecer que esse é um modelo que, além de ter um design muito bonito, muito clean, ele vai te fornecer muita qualidade e organização. Vamos conhecer ele mais um pouquinho? Já que nas suas gavetas, olha os seus puxadores em ABS. Amplo espaço, ampla abertura, um modelo que tem corrediças telescópicas em 3 níveis e é isso que proporciona essa abertura completa de suas gavetas, tá? Proporcionando assim mais organização, bem incrível, né? Olha ali. Realmente o guarda-roupa Meridian é bem incrível. Olha que legal. Sim, acompanha manual, tá? Olha o seu espelho. Te dando uma dinâmica bastante diferenciada também. A gente pode estar visualizando o que? É um guarda-roupa que tem um espaço amplo demais, o que vai te proporcionar muita organização. Cabideiro metálico, amplo, pra você organizar peças menores e maiores. Prateleira interna, tá? Olha que legal. Seus trilhos são antiqueda. Já passando pra esse lado de cá. Mais espaço e mais organização. Pessoal, são duas prateleiras internas desse lado, garantindo uma arrumação diferenciadíssima, com dois ambientes, tá? Onde você pode organizar roupas aqui e materiais pra cama aqui em cima. Olha que legal. Mais um cabideiro de alumínio. Realmente um modelo muito incrível, né, pessoal? O guarda-roupa Meridian, ele tem uma altura de 2,18 metros, tá? Já a sua largura é de 1,35 metros. Já na questão da profundidade, são 52 centímetros. Olha aqui, olha lá. 52 centímetros, 1,35 metros e 2,18 metros. Então, pessoal, é muita qualidade, né? Aqui na Estrela Móveis você pode adquirir esse modelo por um preço muito acessível. Então, corram e aproveitem.